E o que que, assim, na época falam que a eletrônica é muito garantida comprar no Paraguai. Cara, sabe o negócio que eu descobri? Eu fui presente pra Foz do Iguaçu, né? E eu sempre comprei na Amazon, quando meus amigos vão pros Estados Unidos, o pessoal sempre traz e tal. Mários amigos meus me ajudam a trazer as coisas. Cara, eu fui olhar no Paraguai, tem coisa, não é normalmente iPhone essas coisas, mas tem coisa, por exemplo, a Sony, a 6700, que é a marca mais, o último modelo que tem da Sony, no Paraguai tava mais barato que os Estados Unidos, cara. Por conta de não tem imposto. Você acredita nisso? Ah, tem o lance de imposto. Só tem antigamente tinha um câmbio diferente. O câmbio do Paraguai era um pouquinho mais alto. Hoje em dia estabilizou. E detalhe, o mais legal de tudo, eles aceitam PIX. Cobram 1% de taxa. E até hoje, inclusive é uma enigma que eu queria que você tentasse fazer a gente descobrir. Como que os caras do Paraguai aceitam PIX? Porque você, tecnicamente, tá mandando dinheiro do Brasil pra uma empresa que, tecnicamente, tem um caixa no Paraguai. Como é que faz a parte de contabilidade? Porque é uma empresa que faz o Paraguai inteiro, velho. Quantos caras não tem de faturamento em um dia de venda, ó. Eu olhei lá e falei, esse negócio aí tem maracuta aí, cara. Tá, mas o problema é, Antônio, de você querer entrar nesse negócio que eu acho que muito complicado, primo. Mas estranho, né, cara? Não, estranho é. E é legalizado, tá? Existe um monopólio? Sim. É legalizado, primo. É legalizado. Então, hoje em dia, se você for para o Paraguai, você não precisa levar cartão de crédito, você não precisa levar dinheiro. Você vai lá, paga no PIX e vai embora feliz, cara. Loucura. Hoje, puta, eu fui lá, vi a câmera, eu falei, não acredito, porque eu comparei o preço dos Estados Unidos e era mais barato no Paraguai, cara. E lá nos Estados Unidos tem as taxas, né? 12 dólares, sem imposto. Com o imposto, você ia ficar mais ainda o preço. E aí tem o valor, tem dois valores, sempre que você for comprar lá, vai ter dois valores. Um pouquinho mais alto, que é pra quem mora no Paraguai. Eles pagam o imposto, pra quem é turista, não tem imposto. A cota, se eu não me engano, é 500 dólares pra você trazer produtos. Então, até 500 dólares, você não precisa pagar imposto, né? Você declara, mas... Ninguém traz, ninguém traz 500 dólares. E aí tem a questão do uso pessoal, que também lá não funciona muito isso aí, tem que saber, entendeu? Eu trouxe, já levei notebook e tal, essas coisas, nunca tive problema, porque é um volume muito grande de gente, né? E isso aí, assim, é uma economia absurda. Às vezes vale mais a pena você comprar uma passagem pra Foz do Iguaçu, que tem promoção 500 reais, 400 reais, vai pra lá, compra, faz o turismo, que é maravilhoso a cidade, viu? Tem as cataratas, o passeio do Macuco. Então, as cataratas, é bonito mesmo. Tem o Macuco, o Macuco é assim, Rato, você pega um barco, os caras te colocam dentro da cachoeira, você entra com o barco embaixo da cachoeira, se molha inteiro, é um puta negócio. Eu fui lá, imagina o barco, embaixo da cachoeira, entra a cachoeira com o barco, chama Macuco Safari, dentro das cataratas. Eu nunca, assim, a única vez que eu fui pra Foz do Iguaçu foi pra poder pegar um voo. Pô, muito legal. Porque eu fui pra uma cidade chamada Diamante do Oeste, que é a cidade da minha noiva, bem no interior, aí de lá a gente foi pra Cascavel. Cascavel, que é perto. Aí de Cascavel eu peguei um ônibus e fui pra Foz do Iguaçu pra poder pegar o voo pra voltar pra São Paulo. Puta, que rolê, hein? Rolesaço, rolesaço. Então, lá, não, lá é top. Assim, não só tem o Parque das Aves, lá agora tem uma roda gigante. A parte turística de Foz é incrível. Tem o Marco das Três Fronteiras, que basicamente é um ponto em que você vê o Brasil, o Paraguai e a Argentina, que é o encontro dos três países. Então, é muito legal. Pra quem vai com a família, tem várias atrações pra criança. Cara, eu fui lá pra gravar pra Operação Mesquita, que eu sou repórter. Então, façam as matérias. Eu fiz oito matérias lá, tipo, em cinco dias. É muita coisa, assim. É muito legal. Eu indico a todo mundo que nunca foi pra Foz do Iguaçu, conheça e, assim, você vai ser bem recebido, o pessoal é educado, trata você bem, eles estão acostumados. Fala muito bem de Foz do Iguaçu. Muito bem, meu amor. Eu tenho uma vontade de ir pra turismo mesmo e dar aquela coladinha no Paraguai pra comprar uma camisinha musical. Basicamente, só. Camisinha musical é um sucesso. E o removedor de bolinha que tem os caras vendendo. Papa Bolinha. É, Papa Bolinha. É esse mesmo. Ah, mas tem muito mais coisa. Meia, pô, meia. dez meias, cinco reais, velho. Dez meias. Urra, sério? Tem os caras vendendo na rua. É engraçado.